Em Rebolo, o espaço lírico é vibrante e convida o observador a entrar em um mundo de recriação poética. A estrutura geral das telas depende da cor para criar o sentimento de profundidade. A essência das obras está situada nos planos criados, muitas vezes por gradações de uma mesma cor ou por cores diferentes.